Fazendo as nossas voltas aqui no quarto estadual dos Pirineus, olha o que eu encontrei, uma preciosidade do nosso cerrado, escondidinha aqui perto da nossa plantinha, o nosso barbatimão. E como eu identifico que ele está sem flores e sem os frutos, mesmo a planta sendo jovem e pequena, ela tem essa casca rugosa. E aqui eu tenho a folha, isso aqui é uma folha, olha o que é, a folha que ela é composta e aqui eu identifico o barbatimão. Os foliulos, que são as folhas pequenas, elas estão dispostas no galho de forma, elas não se encontram, tá vendo? Tem uma aqui, uma aqui, elas não se encontram, mas a última, as duas estão em números pares. Assim, eu consigo identificar o barbatimão no meio de tantas plantas. E o manejo, para que eu tenha, ela usar a parte medicinal, que é extremamente difundida, usando a entrecasca. E é aconselhável que essa entrecasca seja colhida sempre na lua minguante e nunca, de preferência, que não tenha flores e nem frutos. E a entrecasca também, a gente sempre tira ela, de preferência, no tronco, de uma maneira comprida, na diagonal, nunca na circunferência, para que ir chegando ela no cerne, nunca chegando no cerne. Essa planta está muito jovem, mas a gente tem que poder coletar a entrecasca, mas seria em uma planta maior. Muito vejo com a magrela. Você já conhece o canal, aonde eu, juntamente com a minha magrela, a gente vai para lugares incríveis. E dessa vez, nós viemos aqui, no Parque dos Pirineus, em Pirinópolis. Bora, para mais um pedal? E olha o que eu encontrei, bem na pousada onde nós estamos hospedados, na Veredas da Serra. Esse exemplar do barbatimão, que ele é o Sidepthro barbatimão, por isso que o nome popular dele é uma das partes do nome científico. E aqui nós temos um senhor, já bem feito, lá no Parque Estadual dos Pirineus, era uma menina jovem. E aqui a gente vê como que ela tem essa casca. E aqui a gente percebe as folhas, daquela mesma maneira, e um indivíduo já bastante formado. Lindo, né? Ah, e ele é da família das Fabáceas. Aqui a semente, ó. A semente do barbatimão. Ela se abre e também são dispersadas pelo vento. Tem várias sementes aqui, ó. Várias. Então, ela está bem fértil. Bem fértil. E isso, a natureza, ela se encarrega. Aqui a gente vê. Isso aqui, ó. São as resinas, ó. A resina dela. Parecem joias. Agora eu vou ler. Dek. Tchau, tchau.